Eugênia Silva Olá, gênios e gênias! De coroa, vestido e sapato de cristal, algumas atrizes se vestiram de princesas para ajudar as crianças que, de alguma forma, necessitavam de ajuda. E você vai conferir agora! Eugênia Silva Eugênia Silva Eugênia Silva Eugênia Silva Eugênia Silva Eugênia Silva E aí, o que vocês acharam? É cada princesa mais linda do que a outra, não é? Me contem abaixo o que vocês acharam, tá bom? Se inscreva no canal para mais novidades, conhece o meu canal brasileiro, o link tá aqui na descrição do vídeo e você pode clicar nessa bolinha branca que está aí na tela, tá bom? Ative as notificações, ative as notificações, um super beijo, tchau tchau e até o próximo vídeo!